Fala, fala pessoal! Tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo aí ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Hoje eu quero bater um papo com você que é vigilante, você que é porteiro. A pergunta é, quando o seu plantão cai em um feriado, você recebe dobrado? Essa resposta vai depender da carga horária que você hoje está ocupando. Então, você só não vai receber se você estiver trabalhando no 12x36, um dia sim, um dia não. Ou seja, o mês tem 30 dias, você está trabalhando 15 dias. Se caiu num sábado, num domingo, num feriado, num dia de Natal, ano novo, você vai receber da mesma forma. Agora, se você estiver trabalhando em uma outra escala, exemplo, 44 horas semanais, e você está sendo obrigado a trabalhar no feriado, aí sim você vai ganhar dobrado. Fechou? Fica a dica então aí. E se você quer se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo a Vestical Treinamentos, deixe aquele joinha e se quiser fazer o curso de portaria online, vou deixar lá embaixo o nosso link para você acessar e fazer na tranquilidade aí da sua casa. Um forte abraço para você. Deus abençoe. Amém.